Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela e se você clicou aqui nesse vídeo, tá querendo saber sobre o produto Rivera Caps. Gente, fica comigo até o final que eu vou te contar qual foi a minha experiência utilizando esse produto, se realmente ele é bom, se ele funciona, o que ele causou na minha pele, enfim. Gente, antes de mais nada, eu quero passar um alerta pra vocês, tá? Quando eu fui comprar esse produto, eu vi que ele é vendido em várias plataformas, porém, ele original é somente pelo fabricante, então eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link do fabricante pra não ter erro na hora de comprar o produto, porque aí você sabe que vai estar comprando algo bom, algo que realmente é aprovado pela Anvisa, que não vai fazer mal pra você, né? E, infelizmente, né, muita gente acaba dando golpes em outras plataformas, então às vezes você nem recebe o produto em casa, então é só um alerta pra vocês comprarem algo que realmente vai chegar na sua casa com qualidade. Então, gente, vamos lá ao vídeo, vou falar pra vocês o porquê eu decidi comprar o Rivera Caps, o que eu senti utilizando esse produto, tá? Primeiro, é o que assim, todo mundo me pergunta por quê, Gabi? Porque ele é um produto natural, Rivera Caps é um produto que não tem contraindicações, ele é aprovado pela Anvisa, quando você compra, igual eu falei pra vocês lá pelo site oficial, você tem três meses de garantia, então eu pude experimentar realmente o produto, e eu sou dessa, gente, não tenho vergonha nenhuma de devolver o produto, se não me fizer bem. Enfim, e eu super gostei, sabe, da proposta deles de trazer algo natural, que agregasse a minha saúde, que trouxesse os benefícios pra minha pele, porque nós mulheres somos preocupadas, né, com isso. Eu vou até falar pra vocês, pegar minha colinha aqui, porque, gente, eu erro muito o nome desses negócios, muito difícil de falar. É, ó, ele tem esses componentes, ácido hialurônico, resveratrol, colágeno, retinol e biotina. Gente, isso é um blend pra nossa pele. E o mais legal, ele é um produto em cápsula, ele não é um produto em creme, então em cápsula, tudo que é interno, a gente absorve muito mais. Então, o que eu senti utilizando esse produto, gente? Gente, minha pele muito hidratada, uma hidratação mesmo, tipo assim, não é igual passar o creminho que no meio do dia, lá pro final, já tá tudo seco de novo, a noite já tem que passar de novo, não. Eu sentia que minha pele tava realmente bem hidratada, bem gostosa, macia o toque, sabe? E ele também promete, né, e eu senti, que é firmeza. A gente sabe que após os 25 anos, a nossa pele, a tendência é cair, né, gravidade. E assim, eu senti que me ajudou muito com a firmeza da pele. E isso é algo positivo, gente, porque conforme tudo vai caindo, os pés de galinha vai ficando maior, o bigode chinês, o frasimento na testa. E esse produto, gente, ele fala realmente o que ele vai ajudar. Ele não fala que vai tirar os seus pés de galinha e nem o seu bigode chinês, ele vai suavizar. Ou seja, ele vai deixar a sua pele com aspecto natural, sem parecer que você fez utilizações de coisas no rosto, sabe? Toxinas botulínicas. E que eu tenho muito medo, por sinal, porque, né, a gente fica parecendo um robozinho. Eu acho que mulher tem que ter essa coisa de naturalidade, suavidade, sabe? E isso que me conquistou pra começar a utilizar o Rivera Caps, comprar esse produto e resolver compartilhar com vocês. Gente, a última coisa que eu quero falar é sobre o modo de utilizar. É muito simples, são duas cápsulas ao dia. Eu utilizo uma de manhã e uma noite. O fabricante pede três meses pra começar a sentir, né, melhoras na pele. Gente, eu senti em um mês e meio, mais ou menos. Principalmente a questão de hidratação. Demais! Nossa! E vocês sabem, né, pele hidratada previne espinha, previne muita coisa, irritações. Então, assim, gente, eu super recomendo. Essa é a minha dica, meu recado pra vocês. Espero que eu tenha te ajudado. Me conta aqui nos comentários se você aí já utilizou o Rivera Caps ou tem utilizado. Quais foram os benefícios, né, de ter utilizado esse produto. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.